...terena, é do povo terena, pertence também ao conselho do nosso povo, o conselho terena, que é a base da PIL em Mato Grosso do Sul. Somos dois da região, tanto eu quanto eles eu, em Guarani. A nossa região é a segunda maior população de indígenas dentro do nosso país. Nós somos a segunda maior população de terenas e outros povos que estamos localizados na região do Mato Grosso do Sul. Sou da aldeia Buriti, da cidade de Dois Mãos do Buriti. A gente vem desde jovem na luta em defesa dos direitos do nosso povo. Em todos os sentidos de violações dos direitos indígenas do nosso Estado, e agora também a nível nacional, através da articulação dos povos indígenas do Brasil. E para nós é um momento muito importante nós estarmos aqui conversando com vocês, trazendo os nossos relatos, que vocês têm acompanhado na grande mídia. Agora vocês têm a oportunidade de ouvirem de nós, de fato, o que está passando. Vocês têm a fala do governo, vocês têm a fala daqueles que querem destruir o meio ambiente, que querem destruir a organização, destruir o povo indígena do nosso país. E nós estamos aqui para falar o que realmente está acontecendo. Então, eu vou começar através da nossa região, para vocês terem uma ideia. A produção da soja, a produção da cana-de-açúcar, a criação de gado. O nosso Estado é um dos maiores. E com isso, a pressão em cima do nosso povo é muito grande. É muito grande. O agrotóxico, que é usado dentro das grandes lavouras, agora a ministra, ela permitiu uma quantidade maior de uso desses agrotóxicos. Então, esses agrotóxicos chegam nessas plantações, nesses plantios, onde está o nosso povo também. Principalmente o nosso povo Guarani-Caiuá, que tem sofrido com essa demanda aí do agrotóxico dentro da nossa região. A gente tem perdido filhos no ventre da mãe. Nós estamos perdendo crianças dentro do ventre, devido ao envenenamento, devido a esse agrotóxico que está chegando com muita força neste governo agora. E também essa extensão, ela tem trazido morte de liderança, incriminalização de lideranças. Eu estou aqui como alguém que sofre neste processo de defesa de direita. Eles tentam nos calar, eles tentam nos intimidar, nos criminalizando, nos prendendo para calar as nossas vozes. E nós dizemos, nós não vamos calar. Quando a voz do Alberto para, silencia, outros virão. Outros virão, além de nós. E a gente está trazendo para vocês aqui este relato do nosso povo. E agora, vocês estão vendo que a fronteira pecuária, a fronteira da agricultura, ela está atravessando a fronteira da Amazônia. E com isso, nós estamos continuando perdendo vida. Vocês estão aí acompanhando, mais uma vez eu digo, perdemos jovem, uma liderança forte, Paulo Paulino, do povo Guajajara. E para nós, esses dois dias aqui, foi muito sofrido. Porque nós estamos perdendo jovens. Nós estamos perdendo pai de família. No meu povo, a gente não tem para onde recorrer. O Toniel foi morto, o Toniel Terena foi morto. Disseram que foi uma bala amiga. Alguém do próprio povo matou o Osiel. Enquanto que a morte saiu das mãos de um policial federal. Agora, este jovem Guajajara, novamente, onde que ele já vinha denunciando essas ameaças. Onde a gente já vem denunciando essas ameaças de norte ao sul do país. Dizendo o que está acontecendo na questão do desrespeito ambiental, do desrespeito dos direitos humanos dentro do nosso país. Um governo anti-indígena, anti-ambientalista. Onde que quer destruir aqueles que querem proteger. E é por isso que eu digo que a importância de nós trazermos esta voz para este lado do mundo. É para que vocês saibam um pouco da nossa história. Da nossa história sofrida. Durante esses 519 anos, agora com o agravante. Com a legalização do crime ambiental, dos direitos humanos. Onde que não se respeita nada. E quando chega este momento para vocês, que eu estou dizendo, pode ser uma oportunidade que se vê. Mas será que a oportunidade que se vê não está custando caro para aqueles que estão lá? É isso que vocês têm que colocar na balança. O nosso sangue, a nossa vida, a destruição está vindo junto com este acordo do Mercosul. Onde que o governo está dizendo, eu não vou dar nada, um centímetro de terra para os indígenas. Eu quero explorar mesmo o Amazonas, eu não abro mão disso. E aí vocês vão premiar este governo com este acordo. Não é possível, a gente precisa pensar juntos. Pensarmos juntos, de uma maneira, de uma forma de nós termos uma outra alternativa de vida para nós, para o ser humano. Quando a gente está defendendo o Amazônia, a gente está defendendo o Cerrado, defendendo o Pantanal, que agora continua queimando. Então é isso que nós viemos aqui trazer para vocês, como parlamentares, como uma parte importante deste processo, um dos grandes exportadores de produção da soja. onde que se alimenta, onde que se alimenta os animais. E nós queremos continuar falando, pedindo que vocês nos apoiem. Nós estamos dizendo não a ratificação do acordo do Mercosul com essa situação que está, a não ser que tenha ali um asseguramento de vida, de proteção ambiental, de proteção em território indígena. Vocês têm que olhar, verificar, pensar um pouco mais. É possível? Então vamos lá, vamos ver o que a gente faz aqui neste papel para assegurar o direito dos povos indígenas, para assegurar o direito ambiental. porque, cientificamente, terras demarcadas indígenas é o sinônimo de proteção ambiental. Então eu venho trazer este recado para vocês. Eu quero que vocês estejam junto com a gente, estejam empenhados nesta batalha, que não é só nossa, povos indígenas, agora não. Agora há uma ameaça total. Onde que está ameaçando o planeta? Quando você destrói o Pantanal, a Amazônia, você está destruindo grandes fontes de águas do nosso planeta. Onde que é um crime imenso? Porque você vai deixar de ver ali a vida nascer, uma renovação de esperança para as futuras gerações. É isso que nós estamos querendo aqui. A gente não está trazendo história, não. A gente está trazendo fatos reais. Fatos reais. Não é fácil a gente, depois de ver um jovem assassinado, como a gente tem visto a vida toda, e chegar à frente de vocês e relatar isso. E nós vamos continuar, sim. Vamos continuar. E eu quero dizer, mais uma vez, nós contamos com este parlamento. É uma das esperanças nossas, no atual momento, é vocês estarem premiando alguém que não está ao lado da vida. Não está ao lado dos direitos humanos, do direito ambiental. Então, é isso que eu trago para vocês neste momento. Muito obrigado. 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 Obrigado.